Deputado, o seu projeto de lei, o 1528, deste ano, ele estabelece regras para compra e venda de carbono e tem avançado na Câmara, principalmente agora, em meio a COP. O que nos chama a atenção é que tem questões no Amazonas e na Amazônia básicas que ainda não avançaram e parece até um pouco utópico falar sobre venda e compra de carbono. E eu vou citar aqui um caso, isso eu posso depois falar a respeito. Existe um documento chamado Conceição de Direito Real de Uso, que o senhor deve conhecer, são as CDRUs, que são entregues às famílias tradicionais nas unidades de conservação, para que elas possam cuidar da floresta, mas que ao mesmo tempo possam se autossustentar. E são esses documentos que permitem elas fazerem planos de manejo e também obterem verbas para construir escola. O que a gente sabe é que isso está empacado, principalmente no Amazonas, impactando pelo menos 26 mil famílias. Como avançar numa questão ainda tão complexa como o mercado de carbono, se ainda não conseguimos resolver questões básicas na Amazônia? Paulo, as duas coisas não são contraditórias, elas são paralelas. Nós precisamos desburocratizar os processos das áreas de reserva, nós precisamos desburocratizar os processos de manejo florestal, mas por outro lado, nós precisamos monetizar a riqueza que a floresta gera em pé, até para combater a falsa contradição muito utilizada por esse governo de que a floresta só pode gerar riqueza e combater a pobreza de populações tradicionais na Amazônia, se for derrubada para virar plantação ou para virar pasto. Não! A floresta em pé tem uma capacidade de sequestrar carbono da atmosfera e isso pode ser monetizado. Um dos objetivos do nosso projeto é monetizar essa riqueza da Amazônia e criar um mecanismo de reversão em que sempre que ocorrer a venda do crédito, um percentual dessa venda seja revertido para a população tradicional, para a população indígena, para a população ribeirinha, que ocupa aquela área que faz o sequestro de carbono da atmosfera. Então, são coisas paralelas que vão gerar ainda mais riqueza para essas reservas que estão localizadas no bioma Amazônia. Além disso, hoje aqui em Glasgow, essa é em primeira mão aí na entrevista, nós fizemos uma reunião, eu, deputado Rodrigo Agostinho, advogado Tiago Risse, que é assessora nessa área e o Mário Montovani, do SOS Mata Atlântica e o Vigílio Viana, da Fundação Amazonas Sustentável e estabelecemos os pontos iniciais para o que nós chamamos de lei do bioma Amazônia. Quando a Constituição foi promulgada, ela constitucionalizou cinco biomas. A Mata Atlântica já tem a sua lei própria, o Pantanal e o Cerrado têm as suas leis em tramitação e a Amazônia e os Pampas não têm nem projeto em tramitação. Então, nós vamos apresentar o projeto da lei do bioma Amazônia, que tem alguns pilares. Um dos primeiros pilares é estabelecer que um percentual dos recursos de pesquisa e desenvolvimento da lei de informática, obrigatoriamente, tem que ser revertido para pesquisa na área de bioeconomia amazônica. Outros mecanismos é você fazer compensações florestais de outros estados com a Amazônia. De biomas diferentes que existem dentro da Amazônia, porque uma parte do bioma Amazônia é cerrado, não é floresta amazônica. Então, nós estamos construindo alternativas para que a floresta em pé possa gerar riqueza. Esse é o grande desafio do futuro. O mundo olha para a nossa floresta querendo contribuir para que ela permaneça em pé e que, a partir dela, se transfira recursos para as populações tradicionais. Mas nós precisamos criar o arcabouço legislativo para isso e o governo federal precisa mudar a sua postura para voltar a ter a confiança dos agentes internacionais. Eu tive com o embaixador da Alemanha, fazendo um apelo para ele, para que liberasse novamente os recursos do fundo Amazônia e ele respondeu. Só quando o governo der demonstrações efetivas de redução do desmatamento. Então, nós precisamos diminuir o desmatamento para que a floresta em pé seja uma fonte de captação de riqueza e, portanto, de combate à pobreza das populações tradicionais, notadamente ribeirinhos e indígenas.